Oi gente, no vídeo de hoje eu vou reformar um cantinho aqui na minha varanda e vou levar vocês comigo. Gente, o cantinho é esse aqui que eu falei pra vocês, que a gente vai mexer, aí eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer aqui. Aqui gente, nessa mesinha, nesse banquinho, eu vou mudar a cor, porque gente, não adianta eu querer pôr cores claras aqui fora. Olha pra vocês verem, a Mariana vai mostrar pra vocês a terra, a poeira, mesmo que eu lave, aí arranca tudo a pintura. Eu passo um detergente ali com sabão, a cabochinha, arranca tudo a tinta, então não adianta. Eu vou pintar de uma cor mais escura, eu creio que vai dar certo. Não é pra esconder sujeira, é porque aqui no sítio, as cores mais escuras aqui fora, pra mim tá dando certo. Aí eu vou mostrar pra vocês a outra mesinha. Essa aqui é a outra mesinha, ó. Esses pés de mesinha, gente, fui eu que fiz, viu? Fiz com cimento, tecido, era um pezinho de ferro, era bem fininho, aí eu revesti ele, ficou parecendo um pezinho de máquina antiga, né? Ficou bem legal. Só que a cor também tá precisando de socorro. Então eu vou pintar esse pezinho também. Aqui, ó, essas duas capinhas, tem esses dois troncos aqui, ó. E essas duas capinhas também, vou trocar. Fiz capinha nova pra essas mufadas. É aqui pra gente sentar, pra gente, se quiser fazer a unha, vem fazer aqui fora, que é mais clarinho e bem gostoso. Eu vou trocar essas capinhas também por capinha nova. E tem a borda, gente, do espelho, eu não sei se eu vou pintar ou vou deixar assim. Talvez eu pinta a mesma cor da mesinha, né? Vamos ver. Eu vou pintar aí e vou ver se precisa. A tinta que eu vou usar, gente, pra pintar os pezinhos das mesas é essa aqui. É resina com corante preto, tá? Pra ficar essa cor aqui, tá? Bem bonita. Aqui eu tava testando, viu, gente, a tinta, viu, até chegar ao ponto. Então eu vou pintar tudo isso aqui, porque o sol já vem chegando, porque pega bastante sol e é bem cedo. Então eu vou pintando isso daqui pra ver se dá uma melhorada, porque lavar isso aqui sempre arranca tudo a tinta branca, então não compensa, não. Isso aqui tá quase pronto, ó. Essa cor vai ficar bem melhor aqui. Eu vou pintar a outra mão, viu, gente? A outra de mão nele, tá? A hora que secar. Agora eu vou começar a pintar o outro. Agora eu vou começar a pintar esse segundo aqui. É muito ruim pintar, eu teria que colocar eles no alto, mas pensa numa espécie pesada. Então fica meio complicado pintar aqui no chão. Depois eu dou uma tombadinha e pinto esses lateralzinhos com o pincelzinho fino. E tá ventando muito, gente, aqui esse mês de agosto. Se venta, deixa a gente fazer quase nada, mas pra essa pintura aqui não atrapalha, não. Eu vou terminar esse outro aqui, aí depois quando tiver pronto eu mostro pra vocês ele pronto, tá? Gente, terminamos de pintar isso aqui, ó, e enquanto eles dão uma secadinha, a gente descansa a coluna, a gente vai ali no jardim mostrar pra vocês uma lindeza de um pé de jabuticaba. Olha a lindeza que tá esse pé de jabuticaba. Tá carregado de flor, cheio de abelha, tá muito bonito. Se os periquitins deixar esse ano, vai dar muita jabuticaba, que eles invadem, viu? Eles, lá em cima, quando a gente não dá pra pegar, eles comem tudo, por todo lado. Olha lá em cima tem um monte. Olha lá que coisa rica, tá branquinho, tá um perfume, aí esse perfume é, parece um perfume de rosa, aí não chegou aqui pra ver, já é elas que estavam abertas. Muito bonito, carregadinho, e se ano, se Deus quiser, vai dar muita jabuticaba, se os bichinhos deixar, igual eu já falei, né? Agora vamos continuar aqui, já mostrei pra vocês aquela lindeza lá no quintal, do pé de jabuticaba, vamos continuar pintando isso daqui. Agora eu vou começar a pintar aqui essa mesa, que o sol tá chegando, tá bem quente já o sol, Mariana, aqui, né? Tá. É bom, tava muito frio, ninguém tava aguentando aquele vento gelado, um vento gelado, nossa, derrubando todas as coisas. Aí eu vou adiantar aqui esse pé, depois eu volto e mostrar pra vocês como que ele ficou, tá? Aqui já terminamos, ó, a mesinha, esse pé aqui, agora vamos esperar secar pra dar a segunda demão e vamos pra outra mesinha. Já comecei a pintar, ó, aqui o pé da mesinha. Gente, olha pra vocês ver, fica muito encardido, então não tem como aqui na varanda ficar essa mesa desse jeito. Não dou conta. Cada vez que eu for lavar ela de buchinha, detergente, eu tenho que pintar de novo. Então essa tinta aqui, escura, eu venho, só passo a buchinha, jogo uma agulha e ela não sai. É bem mais resistente. Por incrível que pareça, é bem mais resistente do que essa aqui que tá, ó. Já terminamos, ó, de pintar esse pézinho dessa mesinha. Aí eu vou dar a segunda demão em tudo isso. Nesse pézinho de novo, pra secar, nos outros banquinhos, ali na outra mesinha, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Já terminamos, gente, da segunda demão em todas as peças. Agora eu vou colocar a capa aqui na asa mofada. Essas capas, gente, foi eu mesma que fiz, tá? É capa de chita. Então eu não vou tirar essa aqui. Eu vou colocar aqui por dentro, essa aqui mesma, tá? Já coloquei as capas, ó, ficou assim. Como o sol agora, gente, tá tomando conta aqui dessa parte aqui da minha varanda, eu vou esperar esse sol subir mais um pouco, aí depois eu vim fazer um tourzinho aqui pra vocês mostrar como ficou tudo em geral, tá bom? O sol já se foi, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado, meu cantinho, como ficou lindo. A Mariana vai chegar pertinho de cada um pra mostrar pra vocês, tá? O resultado dos meus troncos, bem de pertinho, ficou assim. Essas chitas, gente, eu procurei o fundo escuro, porque aqui fora, né, tem muita poeira, sujo muito rápido. E aqui até que demora um pouquinho com o fundo escuro. Mas ficou bem bonito. O branco que tem nela, ó, bem pouco. Mas eu amei o resultado aqui desses troncos. Gostei. A mesinha ficou assim, ó. Eu gostei do resultado também, ficou bem bonito. E o espelho a gente resolveu deixar um tonzinho que tava mesmo, pra dar um contraste, porque fica tudo escuro, né, também não é legal. Mas o resultado também eu amei. Aquele vaso ali, deixa eu mostrar pra vocês, já tem ele no canal, viu? Quem me acompanha, já viu o vídeo que eu fiz fazendo esse vaso, ficou muito bonito. Quem tiver interesse, entra lá, vê como foi feito, muito bonito também. Aqui a outra mesinha. Eu achei que combinou bastante esse pezinho, que esse tom escuro ficou bem parecido com o pezinho de máquina mesmo. Eu quis pezinho de máquina antigo. Eu sempre quis um pezinho de máquina daquele, então eu não tinha de fé, fiz de cimento. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostam, curte, comente, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Tô sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.